Boa tarde a todos vocês, bem-vindo à Casa do Pai. Vamos dar sequência às nossas palestras, que nós estamos falando agora sobre os orixás. Mas antes disso, queremos cumprimentar todos vocês, seus nossos irmãos já fora do corpo, fora da matéria, que estão aqui, que estão aqui buscando também entendimento para muitas coisas que acontecem com eles, nesse já término da viagem, que deixa esse corpo físico e continua as suas viagens. Muitos ainda querem explicações e precisam de ajuda. E eu digo a todos eles que tenham calma, tenham paciência, que a ajuda virá no momento certo, porque cada um tem um tempo ainda para receber a ajuda, precisa de compreender algumas coisas que estão passando no seu mundo interno, mas todos eles receberão a ajuda devida. Então, sejam bem-vindos e sejam abençoados em nome do Pai. Para compreendermos o orixá, temos que entender que cada pessoa nesse mundo está num nível de energia especial. Uns estão iniciando a sua caminhada com poucas vidas aqui na matéria, outros já têm algumas dezenas de vidas e outros já têm mais de cem vidas. Então, cada um está num nível. E os orixás vão ligar-se aos seres humanos, dependendo também da energia que ele está vivendo. Então, por isso, os orixás são divididos em três categorias básicas, devido em termos de energia. Que a energia primordial são aqueles que estão trabalhando com aqueles que estão iniciando, é a energia mais forte, mais ligada à matéria. Ainda aquela energia ou força intermediária, que já são aqueles seres que já viveram um pouco mais na matéria, já têm um pouco mais de entendimento. Esse orixá, então, nele se representa diferente, apesar do mesmo orixá, ele vai ter uma frequência e vibração diferente, ele vai se ligar diferentemente e vai ter um temperamento diferente também, que seria um nível intermediário. E tem o orixá, ou força, da energia harmonizada já. O orixá é quando o ser humano já está equilibrando todas as energias do seu corpo, ele já está equilibrando o seu comportamento, então ele já é um ser de muitas viagens aqui, e o orixá que representa, então, na sua cabeça, ele vai se representar de uma forma diferenciada, e não como o orixá de um que está iniciando. Então, é como se o orixá também estivesse iniciando, estivesse no meio ou estivesse mais acima. Então, por isso que é difícil, vocês veem algumas línguas até que vieram da África, por exemplo, Yorubá, que você vai ver lá um Oxá-Guian, Oxá-Lufan, por exemplo, que é o mesmo que você dizer que é um orixá menino, um orixá moço e um orixá velho. Porque o ser humano também é assim. Nós somos formados de uma trindade, nós somos, temos o, digamos assim, a Maria, a Maria menina, a Maria moça e a Maria velha. Uma mulher que chamaria Maria, ela teria esses três níveis dentro dela. Nós somos uma trindade, na verdade. E isso é novo, vocês não vão ver em lugar nenhum. Pelo menos que eu tenha conhecimento, que eu já pesquisei em várias partes do mundo, eles não abordaram isso. Nós somos uma trindade. Como existe a trindade que é formada por o Criador, Deus, o Filho e o Espírito Santo. É outra trindade maior. E o ser humano dentro dele também, ele tem essa trindade. Que é, você numa formatura, numa formatação de criança ainda, você é brincalhão, não tem compromissos, você vive essa vida assim. Tem pessoas que vivem assim. Na simplicidade, ele não se liga às coisas maiores. Tem aquele moço, né, que ele é o intermediário, que já é ligado mais à vaidade, à vivência da matéria mais com ênfase, né? Ele já tem mais um pouco de sofisticação, de raciocínio. É outro ser humano. Existe o ser humano mais dessa terceira categoria, que é aquelas pessoas que já têm um outro orixá sentado, já pensando o quê? Porque na humanidade, no quem eu sou, para que eu sou, por que vim, de onde vim, né, para onde eu vou, nessas questões fundamentais, nesse momento que o ser humano está assim, que é chamado um ser humano velho, né, na nossa linguagem comum, ele então já tem um orixá diferente daquele que é o menino. Se vocês observarem ao redor de vocês, vocês vão perceber pessoas vivendo a vida sem compromisso nenhum, só divertindo, brincando, ele é meio criança, a pessoa fala assim, ah, você é muito criança, e é mesmo, e é mesmo. Criança, mesmo ele crescido, ele continua sendo meio criança, né? São as pessoas assim, simples, que vivem a vida no dia a dia, sem se preocupar com nada. Vocês vão encontrar o jovem, que já começa a pensar mais no termo de aproveitar o máximo a matéria aqui, né, principalmente nos grandes desejos da matéria, nas grandes vaidades da matéria, mas vocês vão encontrar uma pessoa de grandes vivências aqui, que não estão muito preocupadas com esta coisa da matéria dos desejos em si, mas sim dos grandes caminhos dele e da humanidade, para onde caminha a humanidade, o que é o ser humano, o que ele busca nesse mundo. Já são outras questões muito mais profundas. E é lógico que essa pessoa não terá um orixá criança. Ele terá um orixá velho. O mesmo orixá, digamos, Exu, numa formatação mais já de uma outra inteligência, de um outro temperamento. Enquanto o orixá criança, ele não tem compromisso, ele é brincalhão, ele é debochado, o Exu, ele está aqui ligado às coisas muito mundanas aqui, e esse orixá lá em cima já é um orixá que é capaz de dar um conselho para você, para uma pessoa de alta profundidade, de entendimento, de conhecimento, porque ele trabalha essa energia que está aqui em você, que contém tudo isso. Então o orixá acompanha o ser humano nessa viagem do crescimento. Por isso é que tem essa... Vocês veem muito nas linguagens aí do candomblé e de umbanda, vocês veem assim, ah, é o orixá criança, é a mamãe Oxum criança, né? É Ogum, na formatação do velho, é Nanã velha, Nanã nova, né? Vocês podem ver tudo isso por causa da pessoa que ele está ligado a ela nesse momento. Mas então quando a gente fala de Exu, você pode pensar no Exu primordial, né? A energia primeira, ou você pode estar falando do Exu de uma energia mais harmonizada, mais em cima. Então aqueles que trabalham, os trabalhos que trabalham com Exu nessa energia mais primordial, são os trabalhos que trabalham mais com sacrifício de animais, com o sangue. A comida de orixá geralmente é coisa crua e é ave ou animal sem cozimento. Isso é o quê? Você lembra o quê? Lembra dos nossos índios, né? Que tudo era comida, era cru. Lembra do homem ancestral, que tudo era cru, não tinha nem o fogo, não se conhecia o fogo. Está entendendo? Que é uma coisa ancestral e uma coisa mais que vai chegando aos templos de hoje. Os orixás também, eles acompanham a humanidade nesse sentido. E os trabalhos também, montados, os trabalhos espirituais, eles, muitos trabalham com essa energia primordial. São trabalhos que trabalham, são trabalhos que utilizam de matança de animais, de sacrifício, né? E outros trabalhos já não utilizam essas práticas. Por quê? Eles estão um pouco aqui em cima já. No entendimento, na energia, na frequência e na vibração. Esse estudo, gente, ele é muito profundo. Vocês têm que me parar, faz perguntas nesse intervalo para mim ir esclarecendo, para não ter dúvida quando falar de orixá para vocês. Aí vem uma questão. Cada orixá é, está ligado a um órgão do corpo. Então é natural que Exu, como é o primeiro orixá, o orixá que chega primeiro quando tem uma oferenda para ele, quando tem uma festa dos orixás, é o primeiro orixá que chega, é o primeiro que come, é o primeiro que dança. Por quê? Porque ele começa na raiz, onde nasce o ser humano. Na parte sexual é que ele comanda, e no sangue. Então, se toda a vida se dá pela reprodução que está nos órgãos sexuais, é natural que esse orixá viesse em primeiro plano, sempre. Por exemplo, quem tem assentamento, por exemplo, de dois, três orixás, e tem Exu, primeiro você tem que dar comida a Exu, o agrado a ele, porque tudo começa embaixo, não é em cima. Você já viu alguém subir uma escada começando alto? Você começa embaixo, não é? Então tudo começa embaixo, que é o princípio. E o orixá Exu é o princípio, é a energia primordial que sobe, por isso que existe os órgãos da reprodução aqui colocados embaixo e sobe a energia. Aí os orixás vão subindo também. Logo em seguida vem o quê? Vem o Gum, que é ligado ao fígado. Por isso que na festa chega Exu, depois chega o Gum. Começa a dançar Exu, depois começa a dançar o Gum. Não é por acaso. Não é por acaso. Como não é por acaso, por exemplo, ter 12 orixás. Ah, mas existem mais? Existem mais outros orixás, muito mais, mas que não estão nessa nessa colocação no nosso corpo. Cada um deles é como se fosse um botão de energia ligado a eles. Coração, fígado, cérebro, tudo. Nervos, o sangue, os óbitos sexuais, o rim, por exemplo, que domina Nanã. Por que que Nanã domina o rim? Porque o rim é a energia ancestral do corpo. É a energia primordial de tudo. Que dá vida ao corpo, mantém o corpo, é o rim. Tanto é que o sangue, ele tem que ser purificado no rim, porque senão você morre. Por que que tem hemodiálise? Porque quando o seu rim não funciona, o seu sangue te mata pelas impurezas se você não limpê-lo numa máquina. Por isso que tem que ter o rim. E Nanã é o orixá mais velho considerado que sabe das coisas, sabe da raiz, do princípio, sabe do fim. Por isso que Nanã está ligado ao rim. E por isso também que o feijão preto, principalmente, é o primeiro alimento do rim, que é a comida de Nanã. A gente tudo está ligado. Não é por acaso. Energia do feijão é a energia que você dá a Nanã. E Nanã é aquela que comanda a energia do seu rim, dos rins. Então há uma ligação de tudo isso. Não é por acaso que os orixás são doze. Doze é uma equação misteriosa, faz parte dos mistérios, que poucas pessoas entendem esse mistério dos doze. E cada doze tem o treze. Doze apóstolo, Cristo era o treze. Os doze cavaleiros da Tava Redonda e o rei Arthur, que era o treze. Os doze meses do ano, com um décimo terceiro que é dado ao ser humano para ele descansar e se repousar. As cartas do baralho contêm os mistérios e os segredos todos do ser humano. Um dia ainda vou dar uma aula aqui sobre as cartas do baralho. O baralho foi deixado como um mistério para as pessoas aprenderem a ler e descobrir. Por exemplo, são doze cartas de cada naipe e existe o décimo terceiro, que é o rei. É a caminhada do ser humano, quando ele termina, chega no doze, ele é coroado como rei e você, então, é um grande mestre que dá caminho aos outros, que ajuda a humanidade, planetas, quando você é coroado um rei, porque você atingiu o décimo terceiro nível. Os doze orixás da mesma forma, quando você trabalha com os doze, comanda e harmoniza e vence todas as energias que estão aqui, dos doze, você ganha, se transforma, você mesmo, no décimo terceiro orixá. É quando você é o seu próprio orixá, você não tem mais orixá de cabeça, você é o rei, você é o orixá, você é o seu Deus. Como existem, então, existem essas doze cartas, que é mais uma, é mais uma colocação, existem, eu vou anotando, são em números doze, que tem o treze, né? Deixa eu ver se eu recordo mais outros aqui. de treze dias, né? Treze luz. É um calendário que, ele é contado a cada treze dias. Sim. Muda-se a onda, chama-se uma encantada, esse grupo de treze dias. Sim, aqui na Terra também, a ciência diz que existiam doze planetas e o rei, que é o Sol, que ilumina todos eles da vida. Então, existiam doze, mas que alguns, durante os milhares de anos, eles saíram da óbita, mas eles ainda, alguns, tem um que já está chegando, pela ciência, mas que os outros chegarão e formarão de novo os doze, com o seu rei, que é o Sol, que dá vida e que ilumina. E Cristo é o que dava vida aos doze, e mostrava aos doze apóstolos, que ele era o caminho, a verdade é a vida, porque ele era a frequência maior que iluminava cada mente deles, para que eles pudessem ter consciência e repassassem os princípios dele para a humanidade. Então, assim, essa equação dos doze, ela vem acompanhando a humanidade e foi deixada até no baralho, desta forma. O baralho são quatro dozes, são quatro naipes, dois pretos e dois vermelhos, o ouro e copas, o paus e espada, e cada um deles com um rei. Cada um tem doze, e o décimo segundo, por coincidência entre aspas, é a rainha, e o terceiro é o rei. Engraçado que os estudiosos afirmam uma coisa, que eu acredito que era verdade, que, na verdade, Maria Madalena era o décimo segundo apóstolo e Cristo, então, seria o rei, seria o treze. Na verdade, eram onze apóstolos e Maria Madalena que era. Mas como, naquele mundo, a mulher não tinha chance, não podia aparecer, eles substituíram Madalena por um outro homem, um outro apóstolo, porque seria um absurdo uma mulher ser aposta de Cristo para o mundo da época. mas Cristo contava a Madalena as maiores verdades que ele sabia, os mistérios, e às vezes os apóstolos não sabiam. E eles ficavam enciumados, às vezes, e ficavam perguntando a Madalena os mistérios, os segredos que Cristo contava a ela, porque ela tinha uma alta capacidade de entendimento incrível, né? Ela compreendia, quando Cristo falava, ela entendia tudo. E os apóstolos, às vezes, ficavam perguntando, mas o que é isso? Mas por que é isso, senhor? Não entendia por que isso. E ela entendia logo, né? Então, os grandes estudiosos dos registros passados afirmam, e eu creio nisso, que Madalena era o décimo segundo apóstolo e era aquela que mais entendia a linguagem de Cristo. E não é por acaso que os baralhos vieram depois mostrando que a décima segunda carta é uma rainha coroada e depois é que vem o rei. Seria por acaso isso? Que eles deixaram no baralho esses mistérios, o segredo? Muito bem. Os Exus formam uma equação dessa de doze com o décimo terceiro. Quem é o décimo terceiro? Seremos todos nós depois de vencermos todas essas forças da matéria que eles comandam aqui dentro. a parte do sexo, do fígado, do rim, do estômago, do pulmão, do coração, da circulação, do sangue, do funcionamento cerebral, do mundo mineral que está nos ossos, comandada principalmente por Xangô. Então, tudo isso, há um mistério, há um segredo que nós vamos desvendando ao longo das nossas vidas e descobrindo o que eles chamam os grandes mistérios. um desses grandes mistérios é a vida e a morte. Por que da morte? Porque o homem tem que entender isso, né? Porque o homem não entendeu ainda o porquê da morte, né? Outro grande mistério seria isso aqui que o homem tem que entender. O mundo energético que nós vivemos com ele, esse é um grande mistério que nós temos que entender e dominar. porque senão nós nunca seguiremos até o mundo espiritual com o entendimento necessário. Muito bem. Cada Exu tem suas características próprias, como cores, qual elemento da natureza que ela pertence, né? Então, por exemplo, as cores de Exu. As cores é o preto e o vermelho. Não é por acaso, né? Que é o preto e o vermelho. Porque o Exu, ele trabalha com o início da vida. E o início da vida é o sangue. Sem o sangue, não tem reprodução, não tem uma criança que desenvolva, não tem como gerar um outro ser seja um animal, seja um ser humano, sem o sangue. O sangue é a ligação de tudo. Ele trabalha exatamente nesse comando desse item primordial que é o sangue. por isso que exige, por isso que acontecem tanto os sacrifícios de animais com o sangue. Por acaso? Porque o sangue é o alimento dele, é uma energia primordial que está em tudo, nos animais e em nós, e que ele tem domínio sobre isso. por isso que o Orixá Exu, ele tem um culto diferente, ele é visto diferente, porque sem ele nada acontece. Sem ele é como se não pudesse acontecer a vida. daí o vermelho, que é o sangue. Mas por que o preto? O preto é o simbolismo do quê? Do sofrimento, das lutas, da escuridão, da ignorância do ser humano e da morte. Então o ser humano, ele navega nesse princípio do início até o fim da vida de cada um. É o Exu, ele está nesse intervalo todo. Por isso que as grandes questões de doenças, de saúde, que envolvem o sangue, a vida e a morte, Exu é o Orixá que mais intervém nisso aí. Ele é... Como esse tipo de energia, é o que comanda nossas vidas, a parte sexual, a parte da luta entre as doenças, a saúde. Por isso que ele é tão ligado a nós. É o principal que tem condição de botar a mão e intervir na hora. Vai correr o sangue, você vai morrer, vai bater teu carro e bota a mão. Você ainda não. É aquele que segura. É a força. Se você souber trabalhar com aquele que te protege, um Exu, por exemplo, um Orixá desse, você... Muita coisa você tem condição de tirar da sua vida, de sair fora, de não passar por aquele acontecimento. Por causa desta força e é a capacidade que ele tem de lidar com a matéria. Outros Orixás estão mais em cima, a vibração é maior. Não é a energia pesada da matéria, a eles é a energia pesada que eles envolvem. por isso que os sacrifícios que dão a ele, porque é o sangue dele, o sangue que ele trabalha com ele, e a vida e a morte. Então, as cores, por isso as cores vermelho e preta. Sim, pode falar. O preço também pode estar relacionado, a analogia sobre o culto e outras leituras, com o vácuo, né? Porque ele diz que o Orixá, ele... Não é que ele entender, mas ele já sabe. É. Até que ela fala que ele acerta uma prévia, o Orixá, o Orixá, o Orixá, a escuridão é o vácuo que a gente, na verdade, não tem dimensão, né? Isso. Também. Porque muitos deuses que eram cultivados no passado têm a ver com o Exu, por exemplo, né? Esses deuses, por exemplo, dos sacrifícios, né? O Deus, por exemplo, o Baco, que era o Deus do vinho, né? Que é o Deus da... Aliás, nós estamos exatamente agora sob o domínio, gente, desta energia. Porque era tirada uma semana para entregar-se o corpo aos desejos. Isso era na Grécia Antiga, depois em Roma e em outros países que nós tivemos menos contato até aqui. Mas era entregada, então, a matéria, é dito assim para o ser humano, para o Espírito. Olha, essa semana, então, a sua matéria vai ser entregue aos desejos dela que ela quiser. E era, então, as bacanais. daí vem o nome das bacanais devido ao Deus Baco, né? Então, nós agora, por coincidência ou não, nós estamos nessa semana. E esta semana do Carnaval, prestem atenção a vocês. Os guias de vocês são afastados de vocês. A proteção é afastada para que permitam para que permitam que a matéria de vocês viva esse momento. Vou contar para vocês uma experiência muito interessante que eu tive no Carnaval passado. Eu saí de casa, deixei meu corpo lá e vim dar uma volta aqui que eu sempre venho olhar como é que está as coisas, quem está aqui, o que está acontecendo. Quando eu passei aquele portão ali, eu vi uma, tipo, uma grande cozinha e tinha umas quatro negras vestidas de branco fazendo uns tachos de Carnaval. E eu falei, mas escuta aqui, por que isso aqui, né? Logo na entrada do meu trabalho. Comecei a não gostar daquela história, porque eu quero saber por quê, né? Aí eu falei, não, não se preocupe não, porque na época do Carnaval nós temos de criar uma proteção aqui ao redor do trabalho todinho e eles iam colocar, eles estavam colocando aqui todo por baixo em cima do muro o portão e fechando até ali que era para não entrar nenhuma energia que é produzida lá fora por causa exatamente das bacanais do Carnaval. Vem ondas de energia muito baixa, negativa, andando. por isso que tem acidente demais, muita coisa ruim no Carnaval por causa desse desequilíbrio que há no planeta no nosso país principalmente por causa dessa energia que as pessoas criam, né? Então eu estava me explicando que como aqui é um local de uma energia preparada para atendimento para as pessoas ela não pode ser contaminada pela energia de fora e estavam criando uma barreira com os trabalhos colocados nas divisas eu achei isso muito para mim foi um grande ensinamento, né? É preciso que se coloque eles fazem isso fora da matéria, né? Porque nós poucas pessoas conhecem isso já não fazem por causa dessa energia desequilibrante que sai percorrendo o país por causa dos grandes centros de Carnaval que tem e muitas pessoas também se ligam nessa onda do Carnaval nossa, é Carnaval as cidades pequenas agora por causa da pandemia talvez não vai ter tanta essa onda porque muitos decidiram não fazer o Carnaval mas as pequenas cidades todas sempre é assim montam seus Carnavais é clube é rua e grande parte do mundo pelo menos ocidental tem isso então essa onda varre o planeta essa onda baixa de matéria mesmo de permissividade tipo a Bacanal mesmo que era eles ficavam bebendo vinho ali uma semana e fazendo tudo que vinha de vontade fazer comendo e bebendo e sexo aquela coisa aquela depravação geral era assim e era normal tinha um espaço para fazer isso e eles ficavam lá comendo e bebendo e fazendo isso uma semana eram chamadas Bacanais era a festa do Deus Baco então e nosso Carnaval acabou herdando essa semana de um jeito ou de outro foi herdada isso de lá dos gregos antigos babilônicos Roma antiga todos tinham esses persas todos tinham essa semana então por causa disso é muito cuidado para você de ter as pessoas nessa época de preferência não viajar é o que mais as pessoas fazem é viajar por causa do feriado porque o que causa os grandes acidentes gente tudo na nossa vida particular e em termos coletivo é o desequilíbrio da energia a energia que equilibra tudo e faz tudo dar certo uma viagem sua numa energia boa nada acontece se está desequilibrado você pode bater o carro pode fundir o motor do seu carro alguém fica doente na viagem enfim isso é uma tragédia por causa do equilíbrio da energia então nessa época do carnaval a energia está desequilibrada porque cada um está pensando uma coisa desejando uma coisa e não tem nada de bondade para ninguém ninguém pensa se eu ajude essa pessoa não vamos beber todas vamos fazer tudo vamos bagunçar não sei o que lá é só a mente criando essas ondas desequilibradas por isso que carnaval é um momento que deveria se a pessoa ficar quieta em casa meditando fazendo alguma prática saudável num sítio mas não entrar no meio das grandes cidades porque você pode estar sujeito a um acidente sem ter que passar mas você estava lá na hora no lugar errado na hora errada tudo errado com a energia errada está certo? então e Exu tem muito a ver com isso porque essa energia primogial da matéria gente é a energia principal desse orixá Exu porque essa energia não tem nada de errado é a energia só que a energia do começo não é que você afasta não é que você afasta o Exu como essa história do diabo não é isso é um orixá ligado a você o que você tem que fazer é sublimar aquilo que você sublimar o seu Exu daquilo que pode dar desequilibrado não desequilibrar mais porque você desequilibra o Exu ao desequilibrar o seu corpo na verdade é isso uma doença por exemplo se eu te dar um exemplo aqui muito interessante se você tem um problema de estômago por exemplo vamos supor que você bebeu demais muito líquido e causou um desarranjo intestinal um desarranjo do estômago seu significa o que? que você pode ter aprontado uma briga de Oxum com com Omulu porque Omulu comanda o seu estômago e Oxum é água se você botou água demais onde tinha o sólido de Omulu você desequilibra está entendendo o que você fala de briga de orixá você desequilibra a energia e tudo aí então por exemplo uma própria desarranjo intestinal é uma briga de Oxum com Omulu está entendendo? e aí cabe a mim a harmonização? cabe a você você tem o poder você está aqui você tem o poder de interferir e harmonizar tudo isso tipo assim vou comer coisas saudáveis não vou comer demais vou comer na hora certa vou tirar a hora da refeição direitinho não vou comer em dois minutos correndo porque eu tenho um compromisso então você tem o poder de equilibrar o seu corpo e equilibrar o orixá em você está certo? então o orixá existe a energia do orixá e existe o orixá o mestre lá tentando ver o que você vai fazer para ele estar mais com você nesse equilíbrio ou não ou estar no desequilíbrio então se você desequilibra aqui dentro Omulu por exemplo no seu intestino você vai ter um pobre sério de intestino muito grave aí é onde você tem que saber a comida de Omulu a comida do teu corpo que vai equilibrar seu intestino seu estômago que geralmente é abóbora madura cozida aquela vermelha com medo de prevenção sem tempero para equilibrar o seu estômago seu intestino está entendendo? e é a comida que você deveria dar ao Omulu também para a energia equilibrar aqui e lá fluir tudo no corpo é assim você aprender a lidar com a orixá comida certa e tudo é o caso de nanã que eu já falei por exemplo seu rim não está trabalhando bem começa a comer feijão preto sem muito tempero dá uma comidinha para ela para a nanã também para a energia fluir direto entendeu? você começa a curar o seu rim pelo seu alimento como dizia o pai da medicina lá na Grécia Hipócrates que o seu alimento seja o teu remédio está certo? até aqui todo mundo entendeu Exu em nós e nós em Exu é um grande engano falar assim que Exu são espíritos atrasados porque tem os Exus que trabalham sobre o poder do orixá sobre a direção aqui embaixo que é os que vem aqui Exu os pombagírios trabalham nessa mesma frequência é um grande engano falar que são espíritos atrasados espíritos demoníacos falta de conhecimento como tem pessoas aqui por exemplo que saem na rua saem na cidade só causando mal para os outros é um desequilíbrio daquela pessoa não tem nada a ver com o demônio ela está desequilibrada se a pessoa precisar de tratamento trazê-la de novo para o equilíbrio do ser humano então ela se transforma num tipo de demônio que só causa dano aos outros então não é o orixá não é o Exu não é uma pombagíria é a pessoa que está assim e que às vezes por acaso trabalha com essa pessoa ela vem e incorpora nela e as pessoas confundem que são espíritos do mal não existe tem muitos que são de alta sabedoria tem muitos que são médicos sabem fazer curas maravilhosas mas as pessoas estão querendo um Exu para trabalhar para beber cachaça com ele eles vêm daquela forma porque estão pedindo eles estão implorando cadê meu Exu vamos trabalhar vamos beber umas cachaças aqui comer umas carnes aqui umas farofas ah tá bom você quer ou então vou trabalhar com você você quer sim mas você pode ele pode vir com você e fazer autos tratamentos com plantas com tudo que eles conhecem muito tem muitos Exus que são juremeiros são grandes conhecimentos de plantas e tudo para fazer cura como nossos tratamentos aqui é feito com essa linha de Exu porque são pessoas que vêm com muito desequilíbrio em várias áreas às vezes financeiro doença saúde tudo misturado né problemas de relacionamento eles são os profissionais tipo psicólogos psiquiatras terapêuticos de várias formas médicos que trabalham com essa parte mais baixa do ser humano onde causa o grande sofrimento desentendimento em família né desentendimento a vida está fechada o caminho não tem um emprego esses profissionais são os melhores para trabalhar nisso porque são os mais treinados para isso há um treinamento lá fora gente não é por acaso não há um treinamento a pessoa participa de um curso igual um enfermeiro aqui não vai para a escola estuda para ser um enfermeiro um médico a mesma coisa eles participam de um grande treinamento para saber lidar com as pessoas aqui que estão no desequilíbrio né os mais diversos desequilíbrios uns sentam aqui estão com ódio do outro que levou a mulher dele o outro que roubou o marido que não sei o que lá causa um desequilíbrio muito grande e vem quem vai trabalhar nisso são os exus né tem gente que está aqui às vezes pedindo eu abro meu caminho porque eu não consigo um mau emprego é a área desse trabalho área material dinheiro sexo família sabe pobreza de justiça pobreza de terra tudo isso essas que zumbas todas do ser humano é o lado que eles trabalham mas eles não são assim são profissionais dessas áreas tá certo outra característica de cada exu ele pertence a um dos quatro elementos da terra ou ao fogo ao ar ou à terra ou à água como nós também pertencemos a esses elementos cada pessoa vocês observarem cada um como ele é tem gente que adora por exemplo estar na água dentro d'água e a água pra mim é tudo outro não gosta de entrar em água não é outro gosta se ele tá na terra aqui na firmeza tal outro gosta do dia quente do calor ele gosta do calor calor pra ele é tudo outro já gosta do frio ai dia frio pra mim é maravilhoso sabe tem gente que adora ligar um ar por exemplo no rosto ficar aquele vento no rosto o pessoal que pertence ao elemento ar eu por exemplo não suporto o ar no meu rosto começa a pinicar meu rosto porque meu carro eu abro o ouvido um tantinho assim pode estar quente eu não aguento o ar no meu rosto porque eu sou do fogo tudo meu é do fogo então ai você tem um signo do fogo também ai você tem um orixá do fogo tudo assim você fica naquela coisa do fogo e tem pessoas que é o contrário tudo é água tem gota de água ai se puder ficar aqui dentro d'água o dia inteiro e fica igual uma capivara que é um elemento da água são tipos de pessoas tipos se vocês forem cada um olhar para si vocês vão verificar que vocês são um desses elementos gosta de vento de ar então é ventanil que delícia o vento o vento o outro não gosto de vento chuva está caindo a pessoa aquela água muito de água ai adoro a água essa chuvarada para mim é maravilhoso o outro não é o sol ai esse sol quente esse sol aberto mesmo isso aqui é a minha vida eu gosto assim cada um é um e os orixás também são ligados a esses elementos que também tem a ver com a ligação com a gente muito bem então o elemento da natureza de Exu é o fogo e a terra porque o fogo tudo que acontece em termos do sangue do sexo tudo tem que ter fogo tem que ter calor senão não ocorre a vida precisa do fogo para que ela exista se não fosse o sol que emite esse calor sobre a terra não tinha vida não tinha como manter a vida aqui então sempre tem que ter um calor para que a vida surja e ele como é o princípio da vida da reprodução e tudo ele é ligado ao fogo e é o elemento terra por que? por que? toda matéria que ele é ligado ele é ligado à matéria é composto de terra terra e os seus elementos químicos aqui físico e químicos então tudo que é terra é ligado a Exu e tudo que é fogo é fogo sobre a terra que é a a ligação desse orixá o fogo que é o elemento transformador de tudo o sexo precisa do fogo do calor para que toda a química se processe e aconteça então é preciso que haja o fogo e a terra é um dos elementos pertencente a Exu causa a grande revolução física e química para que a matéria se constitua se torne presente nesse mundo então fogo e terra cada orixá também como cada pessoa ele tem as suas comidas de preferência que é a comida dele específica então normalmente as comidas de Exu ela se for naquela energia primeira leva sangue então normalmente é os alimentos cru de animais sacrificados naquela energia primeira na segunda já começa então a ser os alimentos cozidos que tem carne mas é um alimento que todas as pessoas comeriam é uma farofa com a carne cozida é uma farofa de carne junta é uma feijoada com feijão preto também é comida de Exu mas aí já não é mais aquela comida do orixá primeiro seria o orixá criança da energia primordial que para ele é coisa crua isso nos remete aos nossos ancestrais até aos nossos índios antes de conhecer o fogo tudo era cru era animal de carne crua não é? era o alimento do início de tudo como esse orixá é o início de tudo ele também tem essa representação de tudo cru tudo morto na hora o sangue e tal mas depois como nós vamos saindo desse tempo do homem primordial e você começa então a incorporar um outro orixá aqui você começa então não tudo cozido pelo fogo as farinhas a carne cozida e tal aí começa a ser a comida dele um carpinteiro que mexe com madeira jamais ele vai saber por exemplo mexer com os elementos eletrônicos de um computador é a ausência do conhecimento quando você não conhece você acha que precisa do sangue porque você não conhece outras coisas que faz aquilo aquele mesmo efeito sem mexer com o sangue então você usa o sangue tá entendendo? quando você descobre que existe outras formas de trabalhar tudo aquilo sem ter que abater um animal então você já está aqui em cima tá certo? você sai daquele momento primitivo antigo por isso que quando os escravos chegaram aqui na Bahia principalmente no Rio todo o tratamento tudo que eles faziam era em termos de bicho sacrificado porque era como eles traziam das tribos deles africanas dos pequenos reinos ainda que não conhecia quase nada de não tinha conhecimento ainda básico mas sim aquele conhecimento ancestral eles traziam aquilo para fazer aqui mas depois chega um tempo que você com o conhecimento você descobre que uma limpeza que você faz com sangue você faz com arroz branco tá certo? você faz com farinha cozida você faz o acaçá por exemplo você limpa sem matar bicho tem o mesmo efeito tá certo? você faz um ebol branco por exemplo com verduras brancas você limpa uma pessoa não precisa de matar nenhum frango passar e tal entendeu? são formas antes e formas depois não é que não funcionava funcionava mas só que em algum ponto você fala não eu prefiro assim porque eu vou movimentar energias mais sutis mais altas porque quando você abate um animal você está trabalhando com energia ancestral muito forte lá do do sangue ainda né? da matéria mais densa aqui embaixo então quando você fala assim não, nós podemos trabalhar com outra frequência de energia aqui em cima que não precisa usar o sangue então você começa a trabalhar os alimentos a mesma coisa vai chegar a um ponto que nós não vamos precisar mais na terra de cortar o pescoço do animal esquartejar para comer nós vamos ter uma forma de trabalhar com os vegetais com né? com outras formas de alimentação não vai ter precisado sacrificar os animais para isso certo você falou muito interessante a espiritualidade à medida que a medicina e a tecnologia ela avança a espiritualidade também acompanha uma vez um testemunho de Omar me abordou a gente ficou conversando eu estava curioso eu deixei ele falar comigo um tempão e eu fiz um questionamento sobre o porquê ele não aceitava a transfusão do sangue aí ele me falou que estava na bíblia aquele que usasse do sangue beberse do sangue seria decepado ou morto aí eu perguntei mas naquela época não se sabia que uma transfusão do sangue salva na vida ele falou não vale até hoje você acredita que Jesus morreu para nos salvar ele sim acredita ele não se deu por inteiro ele se deu por inteiro então eu não entendo porque nós não podemos dar uma gota de sangue hoje em dia sabendo que é uma transfusão de sangue salva na vida ele simplesmente não soube me responder é perfeito ele falou vou pesquisar sobre isso ninguém nunca me comentou isso comigo esse tema que eu você me pegou te prevenir porque o raciocínio nosso Wellington ele é ele é ilimitado o raciocínio assim ele é igual você partir uma laranja e ficar aqui 100 anos partindo ela você é capaz de continuar partindo e partir cada vez menores é infinito você pode cada vez chegar em partículas tão pequenas que nem a ciência hoje conhece teoricamente você sabe disso então é infinito é infinito o conhecimento então a capacidade de raciocinar e argumentar ela também é infinita você vê as leis que existem hoje já consagradas chega alguém lá é capaz de argumentar e derrubar e conseguir libertar uma pessoa derrubando aquela lei que todo mundo como pode isso é porque o argumento a capacidade ela é infinita também então uma pessoa de uma religião ela é capaz de criar argumentos com você infinitos que não compensa continuar é porque ele não era uma pessoa que tinha grandes argumentos se ele tivesse ele ia arrumar argumentos para isso também mas ele chamou os líderes dele para conversar comigo dia de noite sobre isso e eu falei vocês me desculpem eu não estou querendo ofender vocês pararam no tempo vocês estão presos no tempo então é porque há um processo aí chega acima dos argumentos tem o processo da consciência que a consciência diz o seguinte se é necessário seja o que for faça se é necessário faça está entendendo se é necessário a transfusão faça se é necessário comer a carne ainda do animal hoje faça mas vai chegar um ponto que não vai haver necessidade está entendendo a primeira lei que manda em nós aqui chama lei do que da manutenção da matéria nesse mundo o que que aconteceu foi lá no Chile pois é a lei da permanência que é a sobrevivência aqui ele vê um cauxil que eles tiveram que comer uns aos outros foi na Argentina naquela parte gelada pois é aquilo foi um fato que trouxe um exemplo para nós se é necessário você tem que fazer se é a permanência sua depende daquilo então você tem que fazer não importa o que for está entendendo é é uma mãe às vezes que fala assim olha eu não tenho como dar comida aos meus filhos de forma alguma não tem outra forma eu vou me prostituir perfeito é perfeito isso ninguém não vem Deus nada vai reprovar ela porque ela está fazendo o que era necessário para manter a vida aqui daquelas pessoas que vieram dela então não é o fato de um de ato sexual tal isso não tem importância alguma na emergência maior da manutenção da vida está entendendo a consciência ela vê de cima a consciência não vê com moral com julgamento ela vê de cima a necessidade da manutenção da matéria então tá o primeiro que morrer vai dar comida aos outros como lá no avião aconteceu na queda do avião então onde tem um crime aí onde tem o erro não existe o erro existe a lógica que transcende tudo e quando você observa essas leis que são até agora eu cataloguei mais de 30 leis que existem entre nós que nós não percebemos a gente vive em cima dessas leis e muitas vezes a lei dos homens é cheia de julgamentos inconscientes que vem da inconsciência por exemplo uma profissão nós falamos sobre isso por exemplo desde que a humanidade exista existe existe essa profissão da prostituta né ou do prostituto e até hoje nunca tiveram coragem aqui no Brasil de regulamentar isso né criar um esquema de proteção de aposentadoria de tudo é um fato real gente isso não é não é não é fantasia é um fato real então temos que reconhecer isso né como alguma é o nosso princípio que tudo que existe nesse mundo só existe ou por uma necessidade de antes ou por um propósito de agora então uma mulher quando ela é obrigada a se prostituir para cuidar dos teus filhos ela está mostrando para todo mundo o que tudo está errado vocês tem que consertar isso tá certo é um exemplo para provocar a mudança então uma mulher que tem filhos hoje já tem até auxílios aí tem essa bolsa família isso é um princípio já da proteção né tem filho e tal então é um princípio disso para proteger para não ser necessária a prostituição tá entendendo muitas das pessoas lá atrás na Grécia na Roma e outros países no Egito eles se prostituíam como proteção até para não morrer de fome ou de perseguição dos outros era obrigado a fazer isso por exemplo eu estava andando um dia na estava fora do corpo e fazendo uma andança lá pela W3 um dia em Brasília e aí eu via muitas pessoas pedindo esmola outros ali medigando alguma coisa pedindo comida e aí eu veio o orientador e disse para mim assim olha está vendo tudo isso aqui não tem nada errado toda uma pessoa que está na rua pedindo esmola sofrendo ali sem abrigo ele está obedecendo a um propósito que ele aceitou para provocar nas pessoas o princípio esquecido da fraternidade que todos tem que tem que ter tudo tudo aqui pertence a todos e se um não tem tem que providenciar para que ele tenha se ele não tem uma casa tem que providenciar a casa para ele então aquele que está na rua sofrendo frio a chuva ele está dando um exemplo aos outros para que os outros provoquem neles de novo o princípio que eles tinham e perderam que é o princípio do amor ao próximo da fraternidade entre nós que o que um tem direito todos também tem todos tem que tudo que está aqui pertence a todos mas ninguém é dono esses princípios foram perdidos e aquelas pessoas que estão lá é para provocar em quem olha a ressurreição desses princípios de novo que nós perdemos atrás só por isso que existem as pessoas abandonadas existem as pessoas sofrendo na rua se não for assim nós não vamos acordar nunca vocês veem que tem pessoas quando olham se condóem umas choram nossa gente a pessoa está aqui o que nós podemos fazer algumas se penalizam outras olham se é problema deles não é meu não então umas estão endurecidas outras já estão com o coração mais mole mas um dia vai chegar que não vai existir essas pessoas mais até a lei já vai prever é proibido ter alguém na rua sem socorro tem que ter o governo se vire pega o dinheiro construa casas dá para essas pessoas faz os programas aí como já está surgindo vocês veem esses programas emergenciais todos é o que? já para evitar que essas pessoas vão para a rua é bom é mal é bom é pouco mas é o princípio é o princípio daqui a pouco essas pessoas vão ter uma aposentadoria mesmo uma renda digna dada pela sociedade para que elas não vão para a rua porque quando as pessoas querem como um todo como coletivo não existe nada que elas não façam vou dizer para vocês um exemplo que eu vivi isso eu estudei me formei em Uberlândia aqui nessa cidade que é uma potência aqui do Triângulo Mineiro aqui em Minas e lá acontecia uma coisa que eu nunca vi em nenhuma cidade não existia uma pessoa na rua rodoviária você não achava uma pessoa medigando ali pedindo coisa para comer ou passagem qualquer coisa não existia sabe o que foi feito? todas as pessoas aceitaram isso e passavam um veículo da prefeitura semana o que você podia doar? um quilo de macarrão um quilo de sal você pegava e entregava lá punha lá quando tinha um mendigo uma pessoa pedindo na sua porta você ligava na hora a prefeitura vinha pegava essa pessoa tinha aqueles abrigos muito bem arrumados com comida cozinha tudo arrumadinho lugar para dormir direitinho essa pessoa chegava lá recebava roupa tudo e perguntava a ela de onde você veio? ah eu vim de tal cidade você veio fazer o que aqui? não eu vim andando porque eu não tinha nada então está aqui sua passagem está aqui dinheiro para você comer volte para a sua cidade se você é de lá eles são obrigados a cuidar de você a pessoa ia com toda a dignidade pegava um ônibus confortável com o dinheiro da passagem para alimentação e ele voltava para a cidade dele ou se era problema de trabalho ali que a pessoa era da cidade ele arrumava trabalho em qualquer lugar mas ela ia trabalhar você não achava era uma coisa incrível você não achava uma pessoa ai não tem o que comer as pessoas que não tinham o que comer tudo era cadastrado e a prefeitura dava a elas o alimento todinho na casa delas mãe solteira tudo que estava lá com a família você não via não via uma criança na rua eu nunca vi um negócio desse parecia um país de primeiro mundo lá que dá toda assistência por que? porque as pessoas foram chamadas cooperavam e a prefeitura juntou fizeram um coletivo aqui não tem pessoas passando fome aqui não tem eu nunca tinha visto um lugar desse eu depois disso eu viajei para o Brasil inteiro fazendo meu trabalho eu nunca vi uma cidade que tivesse esse esquema por que? porque as pessoas quiseram fazer isso elas entenderam a mensagem vamos proteger todo mundo não tinha não tinha favela você podia andar não tinha favela as casas mais da periferia toda arrumadinha tinha tudo sentava lá tinha alimentação tinha água tinha energia tinha tudo não tinha então como diz um grande mestre que eu ouvi ele falar que na terra não tem falta de alimento existe é fome extraduz tudo significa o que? o alimento está jogando fora mal distribuído uns gastam demais sabe é consumido é perdido então a fome fica mas não é falta de alimento tem alimento para todo mundo para a África todos os países pobres demais lá todo tem alimento para todo mundo é produzido mas esse alimento às vezes é consumido perdido no caminho é jogado fora muitos já viram restaurantes é aquele serviço à la carte você pede aquele mundo de pratos você come 20% o resto é jogado fora muitas vezes o restaurante não pode nem doar é a papaleia atrapalha às vezes então nós estamos num mundo assim que é a inconsciência que domina a falta de visão maior de tudo visão que por exemplo tantos países tem fortunas lá aplicadas às vezes em bobagem enquanto um país ao lado aqui da América do Sul da África não tem o básico não tem nada nem água para beber poxa por que não sentem sentam e falam assim vamos resolver isso resolve se quiser resolver resolve na hora é porque as pessoas ainda não querem não acordaram que tudo é de todos aqui ninguém é dono de nada mas tudo pertence a todos esse princípio essa lei está em todos os lugares e um dia reinará no nosso país aqui reinará na terra vocês não vão ver mais essa história de fome em lugar nenhum mas existem também pessoas poderosas que lutam contra isso não permitem que isso avance se você for inventar hoje uma coisa que possa beneficiar você vai criar uma energia limpa gratuita não vai pra frente isso aconteceu com o Tesla ele criou energia limpa quando o cara que patrocinava ele descobriu que ele queria fazer essa energia de graça para todo mundo infelizmente existe essa coisa do desejo incontrolável de cada vez ter mais ter tudo e mais tudo e mais tudo seja de país ou seja de pessoas individuais isso é um problema assim individual é o individual que atrapalha todo o coletivo é a falta de consciência individual que não se tem a consciência coletiva não todos tem direito a tudo então vamos fazer isso mas isso é uma questão assim entendo eu de tempo chegar a um tempo que não vai ter como será uma aberração a pessoa está num lugar todos comendo alimentando e entrar uma pessoa pedindo que será o fim do mundo pedindo o que comer porque não tem dinheiro não tem enfim não tem como fazer isso vai ser o fim do mundo então não vai ter essas condições daqui a um tempo não vai haver isso com certeza mas para isso vai haver vão haver muitas transformações do homem ainda sabe para ele poder chegar nesse ponto e continuando o nosso final de raciocínio aqui sobre o orixá então os orixás também eles têm o temperamento próprio deles como tudo na vida tem por exemplo você vê um gato tem um temperamento diferente do cachorro do cão você vê uma ovelha tem temperamento diferente de uma vaca os animais uma onça ela tem temperamento diferente de uma raposa cada um é a lei da diferença cada um é diferente tem um temperamento diferente assim também os orixás são o que vai dar o temperamento energia frequência vibração como cada um deles tem uma energia frequência vibração diferente terão temperamentos comportamentos diferentes então por exemplo todo mundo nós inclusive ligados a água vai ter um temperamento diferente daquele ligado ao fogo por que frequência vibração frequência energia frequência e vibração diferente a água e o fogo eles não se combinam são antagônicos de natureza tá certo mas a água já combina com a terra ela é capaz de navegar sobre a terra tranquilamente entrar no equilíbrio o ar por exemplo o ar combina praticamente com todos com a água harmoniza com o fogo o fogo se alimenta do ar enfim o ar é um elemento mais ou menos neutro ele combina com todos ele passa sobre a terra tranquilamente ele não afeta grande coisa na terra ele não é frontalmente contra a terra então assim e nós somos assim tem uns que são mais neutros eles combinam quase com todo mundo mas uns são atritantes qualquer coisa já tem um atrito com alguém somos diferentes um dos outros o tempo todo o que nos vai nivelar e nos dar a capacidade de conviver com qualquer situação com qualquer pessoa com qualquer elemento da natureza isso chama-se a consciência desperta de cada um que você olha para o outro você já vê o que ele é como você tem que trabalhar com ele como você tem que tratar o que ele tem que receber de você sua obrigação você sabe tudo então você não tem atrito com a pessoa e você sabe que ela por exemplo tem pessoa que suporta você falar alto com ela a outra não suporta causa um desarranjo aqui dentro então você vai dar aquela coisa que eu falo muito aqui tratar os desiguais com desigualdade tá certo você nunca trata uma pessoa diferente da mesma forma que você trata a outra por elas são diferentes uma você pode tratar com todo carinho do mundo e a outra ela não vai gostar muito se você ficar muito carinhoso com ela ela não gosta você trata dela mais assim isso assim isso assim pão pão queijo queijo você faz isso eu faço aquilo tudo certo a outra não a outra não vai gostar dessa linguagem fulano nós somos amigos somos parceiros vem cá é o carinho é a amizade outro precisa da autoridade para que ele aceite fazer as coisas porque o mundo dele para ele é autoridade então você tem que determinar não ser rude agressivo mas determinar fulano você fica encarregado disso pode fazer você fica disso ele gosta dessa coisa sabe do quadradinho cada um no seu quadrado então são pessoas diferentes a maior ignorância que tem é quando alguém fala assim trate todo mundo da mesma forma não existe isso você vai falhar no teu trabalho na tua missão você tem que olhar para a pessoa e ela te comunica como ela gosta de ser tratada se você olhar para a pessoa ela sabe eu te garanto se você olhar com calma para a pessoa ela diz para você sem palavras como ela gostaria de ser tratada você por exemplo você gosta de pessoa de tratar você com carinho com poder de educação você não gosta de gritar com você você já fica fora você gosta assim de falar baixo com você porque você é assim você fala baixo você gosta de harmonia sabe de coisa assim aconchegante é o seu tipo de pessoa não é você já gosta de coisas mais claras assim que faz você compreender né bota na sua cabeça é isso aí você ah agora entendi agora vamos bem vamos junto mas você né você é determinada é diferente são pessoas diferentes e isso é gente normal isso não é defeito não é nada porque nós somos uma criação do poderoso que nos fez por um capricho especial dele essencialmente diferentes uns dos outros como fez os orixás essencialmente diferentes uns dos outros fez eles ligados aos elementos da natureza diferentes um ligado às matas a essa energia das matas gostosa outro ligado às águas outro ligado a essa força que vem né do encontro da energia negativa e positiva sabe é a força da energia dos raios fez uns ligado a essa coisa grandiosa que é a rocha pura fez um com essa energia fez um ligado a essa fluidez de tudo que tudo pode ser qualquer coisa e assim que nós vamos ser tudo pode ser aceitável sabe que é um oxumaré que trabalha com essa leveza de tudo que tudo pode estar aqui mas pode estar aqui também fica bom aqui mas pode ficar bom aqui sabe essa leveza de tudo que flui como o arco-íris você olha ele está de um jeito daqui a pouco ele não está mais ele já está só um pedaço daqui a pouco ele já forma de cá daqui a pouco ele forma mais uma ala oxumaré é isso é o símbolo da consciência que você compreende tudo e aceita e compõe de qualquer forma né pessoas de oxumaré é fácil você compor com elas você propõe uma coisa ah tá entendi vamos lá não mas vamos deixar vamos fazer de cá também mas vamos vamos para cá também ela só compõe outras pessoas são mais duras de mover com ela né uma pessoa de Xangô por exemplo você chega fala com ela não gostei disso isso não bate muito bem né você parece fora do esquema aqui não mas não porque Xangô é mais inflexível é os ossos do corpo né ele não flexiona flexiona é os músculos mas os ossos não ele quebra então Xangô quebra mas muitas vezes ele não ele não adere uma ideia se não for dentro do padrão dele por isso que os orixáses são extremamente né diferentes também como nós somos então o treinamento de Xangô ele vai desde o sério o sério o nervoso até o brincalhão o debochado né ele não gosta de perder uma luta todos os artifícios para vencer ele usa não importa se é bom ou ruim ele tem que vencer alguma coisa ele vai aplicar o que ele conhece para vencer né o tipo dele né Xangô é a luta entre o bem e o mal para ele o bem e o mal é meio uma coisa assim sem divisão então assim ele não vê essa coisa de bem e o mal porque na verdade o bem e o mal não existe né o bem e o mal é uma linha como aqui está o espírito aqui está a matéria se você é caminhando do espírito para a matéria vai haver mil estágios aqui intermediários até chegar a matéria quando você está em matéria que vai haver desencarnação você vai perdendo energia vai ficando cada vez mais sutil chega no mundo energético sem energia vai entrar no mundo espiritual na verdade é uma linha só com extremos né o extremo negativo o extremo positivo nós chamamos de bem e mal mas na verdade é uma mesma linha vai chegar num ponto no meio que é neutro não é bem nem mal o que que é é o equilíbrio tá entendendo nós costumamos chamar de bem e mal né então o Exu ele navega por aí tá nessa linha do inimigo então o Exu tá bem nesse meio não tem o bem não tem o mal é ele está aí nesta linha né portanto que fala assim ah às vezes pergunta mas o Exu não faz trabalho por mal mas o Exu não tá ajudando aqui levantar essa pessoa tá entendendo ele tá nas duas extremidades você que tá dizendo pra ele o que que você quer não eu quero que você trabalhe aqui eu quero que você trabalhe aqui você trabalhe aqui eu quero que você ajude aqui essa pessoa tá muito mal vamos ajudar ela ele tá aqui entendeu ele é uma força ele é um trabalhador você pega o trabalhador lá da capina se lavou de arroz ele vale a capina não passa pro feijão capina o feijão fura um buraco pra mim né esses trabalhadores que são avulsos né fura um buraco ali pra mim pra botar uma cerca fura o buraco limpa o rego d'água lá que a água até entupiu não chegou na fazenda ele acopla com a sua energia né assim na sua frequência então ele trabalha ali junto da frequência do ser humano se o ser humano tá mais pendendo pra cá ele vai junto pra cá se o ser humano tá pendendo pra lá ele não se... por isso que você que põe o orixá na cabeça o grande engano é achar que o orixá ele comanda a sua cabeça não você sobe ele pra cabeça aqui de acordo com o que você é você põe um orixá aqui ah não mudei tudo já não sou uma pessoa mais tranquila já agora não sou tão agressivo quanto antes e tal ele vai descer vai subir outro orixá com aquela aparência que você deu tá entendendo ele que faz isso você que faz isso não são eles sabe a pessoa que fica extremamente nervosa ou qualquer coisa ela estoura o seu estômago né fígado e estômago é que você mexe com o orixá quando você fica nervoso você mexe com o orixá o orixá que assenta no fico você mexe com algum que vai mexer com o molu que tá no estômago e você já começa a doer o estômago porque desequilibra o molu que tá aqui coordenando o seu estômago porque você ficou nervosa e ficou irritada e xingou a adrenalina que produziu tudo os orixás e seus órgãos quando você se equilibra quando você se equilibra você assenta tudo nos lugares devidos tal tudo fica bem então você que faz essa turbulência sempre por isso que quando você fala assim ah, precisa dar comida pro seu orixá significa que você tá precisando de acalmar aquela energia e equilibrar ela por isso que às vezes você dá uma comida pra Iemanjá, por exemplo estabeleça uma nova energia suave em você uma paz aqui pra você se equilibrar porque Iemanjá tem esse poder de sabe arredondar tudo sabe ficar tudo tranquilo tá bom muito bem então os filhos de Exu são dessa forma também como o orixá são todos como os demais orixás vão ter a característica dependendo daquelas três forças do orixá ou primordial ou ainda do outro ponto que eu falei da última palestra que você tem o segundo orixá que vem junto de você que é o ajuntó esse orixá que fosse o ascendente do signo ele vai dizer demais pra você então pode ser um Exu assim meio rússio que você tem mas você vem com um Oxum por exemplo aqui no segundo plano vai acalmar tudo seu orixá já vai ficar mais calminho você já não vai ser uma pessoa agressiva por quê? porque Oxum vai te dar essa essa calmaria ou um Iemanjá por exemplo ou um Oxalá então dependendo do ajuntó que é aquele que vem em segundo plano logo em seguida ou de cabeça esse vai vai ou piorar a sua situação ou vai acalmar depende desse segundo vamos supor que você tem Exu aí você sobe Ogum você tem um Ogum em segundo plano você vai ser uma pessoa difícil de lidar com você vai ser dura demais autoritária nervosa eu mando e acabou né eu não aceito palavra contra por quê? por causa do segundo orixá que também vai somar com isso em vez de baixar ele vai aumentar a potência desse da cabeça enfim os filhos de Exu geralmente são mais inquietos nervosos são dados um pouco agressividade são teimosos insistentes quando dedicam objetivos são persistentes obstinados eles querem eles querem vencer de qualquer forma e quando dedicam uma pessoa ao Exu ele dedica você mesmo você dele ele protege você ele está com você mesmo na dor na alegria ele está com você então é um orixá assim também grudou em você cultiva ele porque ele também é a sua mão pesada que te protege te ajuda e te acalenta alguma pergunta gente sobre essa palestra de hoje que o o assunto é muito vasto não dá em uma hora e meia duas horas não dá pra falar tudo porque é todo um conhecimento né que a gente pegou lá fora sobre cada orixá que a gente fala os pontos principais tá certo esses dois orixás com orixás estão os IBG's IBG's eles são IBG's eles estão os dois orixás são os doze que você perguntou que são as crianças né que o pessoal chama Cosme e Damião mas são os IBG's IBG's não isso aí não são orixás são linhas do trabalho que vem junto ao orixá né e os orixás comandam as linhas de trabalho aqui porque eles não vão ficar aqui no meio de nós eles tem mais o que fazer eles tem a vibração deles né mas assim eles são é como se fosse assim eles comandam de lá né é raramente eles descem eles descem mas raramente em ocasiões especiais a época nas festas deles aí é um chamamento para que eles venham né aí eles vêm mas os trabalhos normalmente eles não vêm trabalhar com pessoas não é assim né eles vêm para fazer um culto a eles mesmo né fazer a dança deles comer a comida deles e ir embora eles não vêm para participar desse auxílio às pessoas não é assim que isso funciona né que trabalha tá certo são em doze tem outros orixás mas não pertence a essa equação do doze que está ligada ao corpo né tem o Batalá por exemplo que eu já falei com ele é maravilhoso né trabalha na linha da adivinhação né da da Urumilá por exemplo na linha da ver o destino das pessoas né então tá certo gente então muito obrigado até sábado que vem aplausos 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 aplausos